Desafio da treinadora, dessa vez, quem montar o maior somatório aqui vence. Não montando entrosamento, sem entrosamento. Você quer começar ou eu primeiro? Vai você pra eu poder observar e ganhar depois. Tá, ó, já vi que eu peguei 4-3-3, tá? Tática pelona, já dando dica pra ela, mas não me dei bem. Quer dizer, até que me dei bem. Proif, para os mais íntimos. Vamos lá, ponto esquerdo. Até que já não me dei bem, não. Vou pegar o kent. Mas sabe o irônico do kent? Pode vir kent que eu estou feio, mano. Não é isso. Porque essa carta dele é de inverno. Oh, que engraçado. Na ponta direita... Ih, rapaz. Ah, pega o cubo. Pega o cubo. Mas por quê? Eu vou atrapalhar meu jogo se eu pegar o cubo. Olha a carinha dele, que fofinho. Não, ele é fofinho, fofinho. Parece que tem 12, sei lá, 14 anos, vai, com o bigodinho ali, ó. Mas eu vou pegar o melhor, né? A Baltimore. A Baltimore. A Baltimore é brabo. E aqui é o seguinte, tu tem que pegar os melhores, porque a gente vai ver depois quem vai ter o melhor somatório. Então você vai pegar agora a Rosa Marques. Não, porque o Robertoni tem 79. Entendi. O Robertoni aqui vai mandar na minha meiúpa. Vamos de volante. Olha, a Roslum. Se eu estiver falando o nome dela certo. O O com o tracinho me perdeu. É, não. Aquele ali é desconhecido total. Não dá pra saber que som é. Pode ser um... É. Pode ser, tipo, um... Pode ser um... É, é isso aí mesmo. Vamos lá, volante. O Ruben Neves. A minha é mó bonita se você não pegou a menina. É que eu não tô olhando pra beleza. Tô olhando pros números. Não sei fazer trabalhar assim. Mas eu acho que tu tá tendo sorte. Porque geralmente, quando eu pego essa tática, o time é muito forte. Não tá vi que o time é forte. Agora veio o Campbell aqui, dando choque do trovão. Eu pegaria a Greenwood. Não, não, não. Eu pegaria a Milankovic. Olha que legal essa cartinha. Radioativa. É, gostei dela. Radioativa. Amarela. Vou pegar o Campbell, né? Mais um zagueiro. Olha quem está aqui. Maldini. Nunca ouvi falar da minha vida. Maldini. Ele é tipo uma lenda, assim, da zaga e da lateral esquerda. É tipo um Pelé. Da zaga, vai. Nunca ouvi falar. Não, é que assim, Pelé é incomparável, mas é um cara muito gigante. Entendi. Nunca ouvi falar. Agora você, né? Prazer, Maldini, Maldini. Ah, vai aqui, né? Vai aqui, né? Vai aqui, né? Vai aqui, né? Zitchenko? É. Mas eu vou pegar a nossa amiga aqui, a Kaxaui. Kaxaui. Kaxaui mesmo. Joga lá no PSG. E na lateral direita... O rara, né? O rara, vai ter que ser ela. Ela é rara. É. O rara. Ela é rara. Deixa eu ver no gol. Kaxilhas! Tem a Earps. Eu votei pra ela ganhar a cartinha do Team of the Year. Ah, é? Aham. Ela é muito boa? Ela é muito boa. Ela agarra muito. Por enquanto, eu tô com 88 de classificação. Mas eu acho que dá pra fazer coisa melhor. Certo. Tô começando aqui, ó. O Manisteroy. Tá. Então já vai ser um bom banco. Deixamos ele no banco ali. E caso role um empate de classificação, tipo assim, eu consigo 88, 88, aí eu vou ter que somar a cartinha pra cartinha pra ver quanto vai dar o geral. Certo. E quem tiver mais ganha. Certo. Só pra ser já o nosso critério de desempate. Tem o Theo Hernandes, tem o Flimpong. Eu iria no Flimpong. Essa cartinha é nova, tu não viu ainda? De fogo. Já viu as de fogo, de gelo? Meu nome, eu gostei do raio. Essa aqui do Flimpong, né? É. Faz lembrar o Hunt. Mas olha só. Gente, é um personagem do livro que eu tô lendo. Tá. Não tem poder de... Eu vou pegar isso aqui. Tá bom. Tudo bem. Ah, não. Acho que eu ia ter pegado o Flimpong mesmo. O Flimpong tava quantos de classificação geral? Puts. Perdi o Flimpong. Eu acho que tava com 87, né? Não lembro. Viajei. Nossa, viajei muito agora. Fininha, fininha, fininha. Não, 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 não. Não, é Catley. Não veio uma canadense ainda. Pois é. Sempre tem meus canadenses aí. Pô, aqui... Aqui... Então é a Lúcia Garcia mesmo. Fora. Já vi um Pelé com uma classificação malta. Bellyhan! No Belly Go! A Sanji, ela... Ela sempre foi pro fora do mundo futebol. Mas ela ficou um pouquinho por dentro quando ela gravava no canal. Aí eu sumi. Ela sumiu. Porque ela pariu. E aí, nesse meio tempo, surgiu alguns grandes jogadores. E agora esse é tipo um dos nomes do momento. E ele... Além de ser muito bom, ele foi pro Real Madrid agora. Tem um narrador no Brasil que narrou ele fazendo o gol e falou Belly Go! Belly Go! Entendi. E aí virou tipo um trend. E a comemoração dele tá muito marcada. Que ele abre os braços e fica assim. Tá vendo? Quando ele faz o gol. Entendi. Então, esse é o Belly Go! Contando a história do Belly Go! E ele é inglês. Ele é inglês. Ó, já entrou aqui, ó. Nossa, meiu. É o Belly Go! Vamos lá! Olha quem tá aqui! Lembra dele, gulitão? As fotos dos... Esse é o Icon, né? Isso. As fotos do Icon parecem que não tão legais, né? As fotos ou as cartinhas? Tô falando foto mesmo? É, a foto do jogador. Não gostei tanto. Esse aqui, eles têm variações, né? Não é essa versão dele, é essa foto. Tem outras fotos também. Não curtiu. Não passou pela qualidade de... Selo de aprovação, não. Bom, já gostei que a gente já tem... Acho que cinco Icons. O Neuer, né? É, né? Vamos de Neuer. Conhece o Rodrigo? Esse é o Neuer. Não. Esse não. Esse não. É o primeiro Rodrigo com Y que eu conheço. É, então. Mas já ouviu falar dele no futebol? Nunca ouviu. Só pra vocês verem o nível da treinadora como ela tá desatabilizada. Brasileiro, tá jogando no Real Madrid. É muito bom também. Mertens. Esse é do teu tempo. Esse é mais antiguinho. Não lembro. Ok. 75 todo mundo. Acho que eu vou com a nossa grande amiga aqui, tá? Marroquina, Ayane. Caramba, lá de Marrocos. Lá do Marrocos. Que orgulho. 82 do Tadit. Tadinho. Tadinho do Tadit. Teve que entrar pro time, mas vai ser reserva. Pires. E o Cafu. Só falta o César Sampaio, né? Quando é que vai aparecer o César Sampaio aqui? Você tem que mandar um e-mail pra Donnie, pô. Eu conheço uns amigos aí que trabalham ali. Eu vou dar uma reclamada. É, cadê o César Sampaio? Cadê o César Sampaio, Aikon? O cara veio muito pro Aikon, tá? Ô, de Balinha. De Balinha, tu lembra? É, Messi, então. Messi também. De Messi, com certeza. É. Beleza. Meu time já foi. Saiu os destaques. A gente tira o entrosamento. Não conta com o entrosamento. Classificação deu 89. Mas somando as cartinhas, deu 1.978. Então eu tenho 1.978 pontos. Agora a gente vai pro time da treinadora. Você vai gravar aí, né? Pra não passar. Vou ganhar. Vem aí, galera. Vem aí. Vai lá. Começando com a tática. Você tinha falado... 4-3-3, mas tu teve azar. Não deu 4-3-3. É, então. Você queria falar assim, eu guardei o número que não tô vendo. Vai indo pra baixo. Eu vou te dar uma ajuda na tática. Tá. É, mereço. Não sei se merece. Bora. Vamos lá, capitães. Eu quero estipular uma coisa. Eu tô aqui pra ganhar. Já começa a votar. E eu vou focar na numeração mais alta. Isso. Ou seja, o colher. Perfeito. Mas se eu ver uma menina muito bonitinha, um coleguinha ali que chamou minha atenção, talvez eu tenha que... É o melhor pra mim. Não, talvez eu tenha que escolher com o coração. Só que às vezes o meu coração faz eu ganhar no final. Vamos lá. Vamos de colher agora. Vamos ver. Vamos colher que a gente planta. Boa, boa. Vamos ver se vai dar certo essa tática da treinadora. Tática é coração. Tática é coração. Bom, então. Aqui eu não tenho nenhum colega que chamou muita atenção. O Guimenez tem 86 mais uma estrela. A gente vai de Guimenez. Guimenez, acho. Guimenez. Não sei como fala também. Olha, aí deu bom, hein? Aqui é disso que eu tô falando. Lembra até o cara do teu livro, ó. É. O Fernando Silva. Hunt. O Hunt veio com tudo. O maior nome de brasileiro, né? O que ele tá fazendo em Portugal? Talvez, né? Porque assim, né? Portugal, Brasil. E Diogo Costa. Deixa eu te falar que você não tá levando sorte nesse início. Vamos ver se o coração... Coração, ah, meu nariz. Só guarda... Só guarda... Tática do coração. Só guarda você tá falando. É, tu não tá com muita sorte. Eu conheço. Aí, às vezes, ela faz essas coisas assim comigo. Ela fala assim... Vou te mandar as cartinhas ruins, mas depois vou te mandar umas boas. Então, confia. Tática do coração. Não tá parecendo menina, né? Pois é. Cadê as mulheres? Eu quero mulher. E aí, não tá mandando a mulher. Estou aqui para representá-la as pepecas. Mandou bem. Mandou bem agora aí. Ah, o Van Dyke, né? Ah, o Van Dyke é... Mas você deu a dica aí do Van Dyke. Por que eu não tinha prestado atenção nele? Eu não ia pegar outra. Eu tô com pouco sono. Meio campo ofensivo. Mara com a senha. Tô indo no... Parece um autor da Globo, né? E agora? Eu fiz errado. Não, tá tudo bem. Aí, ó. Tem uma mulher. Tem duas. Brasileira, inclusive. Rafael. Duas brasileiras, agora que eu notei. Quer dizer, um icon, né? É. Um icon ainda jogado. E eu devo te falar uma coisa que esse icon chamou minha atenção. Olha o Guaxininho ali. Eu adoro o Guaxininho. Achei bonitinho. Qual o significado do Guaxininho? Que ele é ladrão? Ladrão de bola, eu acho que é isso. É, Guaxininho normalmente é ladrão. Muito bom, Blank. Mudaram bem nessa, né? E aí, né? É esse icon aí. O que eu vou botar pra ladrão? É. Bota o Guaxininho mesmo. Eu ia ser a primeira na reunião. Eu ia falar assim, bota o Ronald McDonald, o personagem lá do ladrão. Tá, Hazard, né? Hazard. É pelo número, mas assim, tudo uma bosta. Ah, gente, tática do coração. É, mano, mas tá muito ruim. Tá muito ruim o draft da treinadora, velho. Eu acho que vai perder, tipo assim, feito. Lucas? Paquetá. Lucas? Paquetá. Ai, o ouvido de alguém estourou agora. Earps veio de novo. Mas aí, eu tenho o Terry Staggin. Pô, o Terry Staggin tá parecendo um ator da Globo. O Terry Staggin não tá na Globo, não. Isso aqui é Hollywood. É, é Hollywood. Pô, ele ainda abriu a boca assim pra bater a foto, sabe? Parece que é de propósito. O Terry Staggin tem que dar mais aula pra galera. Porque tá sinistro. O Hara. Tinha vindo o Hara ali. Vou ver aqui. Às vezes dá um helps. Tá precisando de help. Rapaziada, a tática do coração não tá funcionando. Mas veio Dembélé, né? Dembélé, Dembélé. Tá de beleza. Tá de beleza. Olha só. Opa, mais um like, um camp, viu? De novo do choquezinho. Pois é, eu tô mirando no que eu sei do passado. O Icon continua sendo uma escolha boa, né? Sim, sim. Tá bom. Mesmo porque tu tem que focar na classificação hoje. Ó, as cartinhas. Nossa. É um Icon especial verde? É, de inverno. Ah, e ele tem algum poder especial de ir de gelo? Ainda não. Uma hora aí eu vou botar poder especial. Ó, Neymarzinho. Ó, pequeno Neymar, mas eu não gosto mais de você, não. Preciso atualizar as pessoas. Não gosto mais do Neymar, não tem mais carinho por ele. O Neymar tá embaixo, ele tá embaixo. Não, eu tô com muita baixa com ele. Não, não é só tu, assim, ele tá embaixo. Tá embaixo, meu coração, ó. Cavu, né? O Neymar veio de novo, tá? Não, não vou pegar o Neymar. Tô complicando esse com o Neymar. E aí, cadê o Rames? Ó, o Rames agora joga no Brasil, então não tem a carta dele. Di Maria. Ô, Di Maria tu lembra também, né? Tô pensando no Rames agora. Pô, Di Maria amagreceu, né? Não, sempre foi bem magro ele, na real. Mas a foto aí tá bem magrinho, né? Tá, tá. Pegaram bem na hora do... Porque ele tava mandando beijo ali. Ui, tô achando que a treinadora pode conseguir vencer esse negócio. Cruyff, 95. E o Zébio. E o Zébio também é bravo, mas 95, né? Cara, esse teu banco de reserva veio tunado. Te falei, tá? Dica do Cora... Agora deu ruim. Bom dia, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Se esse garoto estudasse comigo na escola, ele ia perturbar tanto ele. Bom dia, bom dia. Ele ia querer se mudar de escola. Bom dia, bom dia. É, mas tem, você veio no meu também. Olha o nome da menina, tu viu? Não, eu só tô olhando no número. Eu tô focado no número. Então esse aqui é meu último, né? É teu último. Força, foco, fé, energia positiva. Todo mundo, manda aí. Caraca, ninguém me ajudou, né? Ninguém ajudou. Não teve ninguém aí que mandou uma energia positiva pra mim. Todo mundo olhou e simplesmente cagou pra mim. Eu de mulher. E agora que eu faço? Agora, vamos lá. Eu ainda tenho esperança que o final pode ser o meu. Não, calma. Primeiro a gente tem que fazer um negocinho aqui, ó. Ah, pegou o treinador. Olha o treinador aí. Pô, nem o treinador se ajudou, né? Davi Asnari é meu futuro. Cabelinho desse jeito. Eu consegui o 89, mas calma lá. Tinha que fazer um negócio antes de pegar o treinador. Arrumar hoje. É, botar aqui uns caras bons aqui no time, né? Ah, então eu posso ganhar. Caraca, vai pra cá. Deixa eu focar aqui. Vai, vai pensando aí no coração. Sanches. Coração, vai dar certo e eu vou ganhar. Vou botar o corrento aqui. Ó, numa dessa ela vai ganhar mesmo, tá? Numa dessa tu vai ganhar mesmo. Não sei, calma. É 88. De marca também entra aqui. Teria que tirar 90, né? Teria que tirar 90. Se eu empatar, eu ganho? Não, eu vou somar as cartinhas pra ver. Agora foi 89. Tô com medo de dar 90. Não der 90, o pessoal nos comentários vai falar que você roubou. Não tem como eu roubar. Hoje você tem como roubar. Não tem como eu roubar. É porque eu não sei como arrumar meu time, então, tipo, eu dependo de você. Não, tô botando os melhores aqui, igual eu fiz o meu, pô. Eu boto os melhores pra botar aí. Eu acho que não vai dar 90. Vai ser desempatado pela sua somatória. E eu vou ganhar. E aí vamos ver se a tática do coração é adicional, né? Tática do coração. Tática do amor. Botando aqui os melhores no time, deixa eu ver se tem como melhorar ainda mais. Se eu fizesse isso, ó. Vai perder toda a minha, provavelmente não tá contando. 89. Deixa eu somar rapidão. Tá. Tá, vamos lá. Já tem resultado? Tenho resultado já aqui na minha mão. Vocês estão preparados? Bom, eu já falei o meu, vou falar de novo. 1,978. 1,978. 1,978. 1,978. 1,978. Tu acha que conseguiu o próximo, mais, menos? Mais. Eu vou sempre pensar no melhor pra mim. Treinadora. 1,993. Não é que ela ganhou mesmo, pô. Não é possível, mano. Ela tá te vendo o coração. 1,978 pra mim, 1,993 pra ti, cara. Eu quero ouvir os comentários cheios de eu acreditei na treinadora. Caraca, moleque. Ela veio pra como? Não, começou ganhando. Não, eu jurava que eu ia ganhar. Você fez muito pouco de mim, Lucas. Você fez muito pouco de mim. Você não acreditou em mim. Eu comecei a me duvidar da minha tática, coração. E tipo assim, rapaziada, eu somei cartinha por cartinha, né? Eu pensei que ia dar bom pra mim. Mas deu por um pouquinho, mas a treinadora ganhou. Primeiro desafio aqui, de fato, assim, duelo. Treinadora saiu na frente nesse ano. E agora a gente vai ter que ir pro próximo pra reverter a situação. Então, se você sabe algum desafio... Tem que fazer a virada aqui. Não gostei desse início, não, hein? Não gostei. Gostei. Pode despedir a galera com as palavras de vencedora. Eu queria agradecer a todas as pessoas que mandaram energia positiva. Nunca duvidei. Sempre acreditei. Um beijo. Me segue lá no meu Instagram, que tá sempre esperando você.